Olá, meu nome é Gabriela Belezi, eu sou arquiteta e sou engenheira civil e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse projeto que foi projeto de reforma e de interiores do nosso escritório e que a gente adorou o resultado. Então, esse projeto eu acho que ele representa bem o que eu busco como objetivo nos meus projetos, para os meus clientes no geral, que é proporcionar, além de um espaço esteticamente bonito, mas um espaço que seja bem prático e que as pessoas se sintam extremamente confortáveis. Com os ambientes totalmente separados e compostos por vários níveis diferentes, a planta da antiga residência não era muito compatível com o estilo de vida da família e, principalmente, não possibilitava a integração familiar no dia a dia. A maior mudança que possibilitou termos essa planta totalmente integrada foi deslocarmos a escada para essa lateral, de forma que conseguimos transformar esse espaço na sala de estar. Aqui é onde temos o que eu considero o ponto alto do projeto, que é a lareira. Com a impossibilidade de demolir a parede toda, veio a ideia de criar uma lareira que integrasse os ambientes e, ao mesmo tempo, criasse uma barreira visual para essa área gourmet. Como a posição dela é de muito destaque, de forma que pode ser vista de todos os ambientes da casa, nós queríamos um revestimento que desse bastante evidência. E lá no espaço Impermix encontramos esse revestimento de pedra da Ritalio, que é uma tônio grige, que tem tudo a ver com a atmosfera que queríamos para o projeto. Na base, nós trouxemos o mármore branco, que contrasta bem com a pedra. Uma escolha que eu considero que deve ser feita com bastante cuidado é, sem dúvidas, a definição do piso. Nesse projeto, a gente optou pelo porcelanato citado a Portinari, no acabamento acetinado, que, por não ter brilho, ele traz maior aconchego e conforto para os espaços, além de ser muito mais prático no dia a dia. Aqui nós optamos pelo formato 1 em 20 por 1 em 20, que, por ter menos emendas, deixa a superfície mais uniforme e traz essa fluidez que eu gosto tanto nos projetos. Na cozinha, nós optamos por uma ilha central, que permite mais praticidade e proporciona a maior interação entre as pessoas. O porcelanato da sala continua o mesmo por aqui, e usamos o mesmo mármore branco da escada e da sala de estar. No jantar, nós viramos na parede da lareira, com o mesmo revestimento, e já acaba servindo de painel para TV, que atende os três ambientes que nós temos aqui. Esse espaço acaba se transformando em um espaço gourmet, quando a família está com visitas. Na churrasqueira, nós trouxemos os mesmos materiais que utilizamos nos outros ambientes, garantindo a sensação de harmonia e equilíbrio para o projeto. Diferente dos outros banheiros de uso diário, onde a maioria das pessoas preferem tons mais claros, nos lavabos nós acabamos, inclusive, trazendo elementos mais escuros. Aqui usamos o Lumina e a pastilha Chevron Geográfico da Portinari, e inclusive na bancada nós utilizamos o mesmo revestimento da parede, que de novo traz essa unidade e continuidade que a gente adora. Legenda Adriana Zanotto